Para iniciar a comparação, o Moto G9 Power é um smartphone 4G Dual Chip com 17,2 cm de altura, 7,7 de largura e 0,9 de espessura. Por sua vez, o Moto G60S também é um aparelho 4G Dual Chip, mas com 17 cm de altura, 7,6 de largura e 0,9 de espessura. Na parte da frente, o G9 Power tem tela Max Vision de 6,8 polegadas HD Plus e câmera frontal de 16 megapixels. Já na parte da frente do G60S temos display Max Vision de 6,8 polegadas Full HD Plus e câmera frontal de 16 megapixels. Agora, na parte traseira do G9 Power, vem o sensor de digitais e a câmera principal tripla de 64, 2 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do G60S também traz o sensor de digitais, mas com câmera principal quádrupla de 64, 8, 5 e 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o G9 Power foi lançado com sistema Android 10 e processador Octa-Core, junto com 4 GB de memória RAM. Já o G60S veio com Android 11 e processador Octa-Core ligado com 6 GB de RAM. Além da bateria 6.000, o G9 Power tem armazenamento de 128 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Expansível até mais 512 GB em slot híbrido. Do outro lado, o G60S conta com bateria 5.000 e com armazenamento de 128 GB. Expansível até mais 1 TB em slot híbrido. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do G9 Power são o desbloqueio por reconhecimento facial, o botão Google Assistente e as câmeras com modo noturno. E os destaques finais do G60S são o desbloqueio por reconhecimento facial, o botão Google Assistente e as câmeras com função de modo retrato, macro e ângulo aberto. Legal, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Legal. 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 Legal.